O creme facial noturno veio num momento muito oportuno, onde tenho utilizado muita maquiagem e na correria do dia a dia nem sempre consigo fazer aquele cuidado total de higienização, passar muitos cremes, muitos produtos. E o que mais me chamou a atenção nesse produto foi o aroma, um aroma muito agradável e leve. Como eu fui direto dormir, aquele aroma também ajudou a relaxar, a poder me sentir mais tranquila. No dia seguinte ele desinflamou a minha espinha e deu um toque sensorial muito interessante. Senti que a minha pele ficou muito macia e no outro dia muito descansada. Eu super indico. No outro dia acordei com uma textura muito agradável na minha pele, sentindo ela bastante viçosa pra poder continuar o meu dia com bastante vitalidade. O que mais você não foi convosco? Amém.